Eita, meu povo, que essa turma do Ítalo é babada, hein? Após chegar da farmácia, veja só o que aconteceu na casa do Ítalo. A Sapa e a Tão ficou responsáveis de fazer o pagamento na farmácia. E olha só, chegando em casa, a Daninha quis se trometer em fazer o pó descolorante pras meninas. Mas deu ruim, hein? A Camilinha não se deu muito bem, não. E olha só, a Sapa falou que iria fazer e tá fazendo tudo certinho. E depois teve uma conversa, a Daninha ficou com ciúmes da Dailane com o Andin. E olha só a reação do Andin vendo tudo isso, hein? Em seguida, o Té não teve o que fazer, pegou a Renatinha e chegou dentro da piscina. O Ítalo ficou desesperado porque ele sabe que a Renatinha não sabe nadar. Mas veja o que aconteceu, hein, meu povo? No final, tudo deu certo. O Ítalo disse que o Miguel pode chegar ou hoje ou amanhã. Vocês estão ansiosos pra ver? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito. Vamos deixar de enrolação e vamos assistir o vídeo? Tchau. 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 Olha o que pai torce Vem, 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 vem Chega a ver Presente Um presentinho Vê se tu vai gostar Pra tu tomar banho de piscina Olha Eu dou banho É, tu quer? Olha, pra não faltar mais Toda hora tem que ter um look pra piscina Olha aí, ó Olha esse Olha esse aqui, Laura Agora esse aqui, tem que fechar o olho Fechou o olho? Aprende Chegou o que, Bratou agora? Binquedo Chegou os binquedos, tudo A boia nova Meu Deus Gostou? É tua Vai dar uma também Óculos Uma toquinha Pra cobrir o cabelo E não ficar o cabelo na cara, Laura Bora vestir essas coisas? Sim Tá muito chique Vai arrumar ela agora Trouxe um monte de boia Olha as boias Basta brincar E boia E boia Ponto? Vamos se produzir Botar a touca Botar as coisas Bora Esse fica azul Olha que lindo Lindo E fica morreu Não, mulher Não tá morrendo Mas nem pra gente Tá no preço, não foi? Você dispostou 340 reais Uma boia, Laura Foi caro, Laura Foi? E agora? Tem tua banha Quem comprou isso aí, hein? Foi? Gastou meu dinheiro? Sim Aí tu acha bonito isso? Sim Tô sem dinheiro agora E agora eu vou chorar Sem dinheiro E agora eu vou chorar Chora, chora Elas o que? Chora, chora Fala, o que faz? Chora, chora É um hater Deixa eu ver É milionária É minha boia É sua boia Tem glitter Quando eu comei o teixe Aqui com a bombinha Trouxe a bomba pra encher Deixa eu ver Ah, tem uma bomba, hein? Ó, a tica aqui dentro, ó Tudo em torno dela pra ela Só ela não é? Eu gosto da menininha É, eu gosto da menininha Dá aquela menininha Que tu viu o papai compor, aí, ó Dá um beijo, papai Dá um beijo, pai Nem dá um beijo no pai Quer nem saber do pai mais, né? Cê, dê Ó como ela tá ainda Dá um beijo à mamãe Manda um beijo à mamãe Manda beijo à mamãe Mamãe Mamãe? Tô bem Tô bem Ó as coisas que o papai compor Papai marca Papai compor Comprei aquela boia Que tem lá em João Pessoa Que a gente deixou lá Comprei uma aqui, ó Uma coisa linda Eu peguei Aí comprei as boias dela E os biquíni Que eu acho que tu viu Que tem um monte Manda beijo pra mãe Quer ver tua mãe hoje? Sim Quer ir pra casa? Não Cadê o óculos dela, hein? Tem um óculos também agora Aqui, ó O óculos e a toquinha Vai ficar tão chata E as boias dela E as boias dela, né? Meu Deus Você acostumou? Eu conheci a senhora Zanouto Amar Que agora tá em palacoste, viu? Então vai lá Adidas Olha Culpa de quem? Não, não é culpa minha não Não tô acostumando ninguém a nada não, amor Eu conheci ela Não tinha nem etiqueta nas roupas dela Mulher, porque, ó Começou o ano Quem acha que não vai via a família da senhora? Não vai não, amiga Era só um bom aqui Que coisa boa Que coisa melhor Que coisa que você quer riar Dá uma voltinha em casa, amiga Não, amiga Que coisa não, né? Ela disse que bateria Lavar as roupas dela Pra viajar Só que ela foi só de casal É uma viagem só de casal Que eu tava pensando em fazer, né? É isso aí É, e eu fico Começando a história Vem em casa, assistindo Ela tem que alguém fazer alguma coisa Comer lua de mel Não pode comer Você deveria aproveitar Que ela não Tentava dizendo que ficava com a senhora Pra ir pra viagem, viu? Foi, amiga Mas escute Qualquer jeito Eu tenho que... Não, 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 não Tá ficando suada Tá ficando suada Eu não fode, né? Mas, né? Eu vou fazer um casalzinho Assim, me viu Gostinha, de entradinha Eu não sei 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 Ela pegou a aliança Eu tenho que entender Que de sapatão Só vai eu e a minha, meu amor Não tem paz Não tem paz Fake news, não, viu? Não tem paz 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 Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem foi que disse que é primeiro? Quem é primeiro? Por favor Andinha, é o seguinte Alan não quer assumir você Mas se vocês dois se assumirem Vão pra viagem de casal Olha os papos Gostou, não foi? Não, é beijo É beijo Então Não tem casal que beija não Oxi Essa tortuguita tá engraçada Olha a mulher cá Gente, é sério Não, mulher Não tem nada a ver Olha pra tortuguita Olha pra... Parece ou não parece? Não parece Parece Eita, foi ignorado Claro que parece Pra viagem, olha só até lá Parece, responde, né? Oi, talou Real, tá comandrinha, né? Tu não tava afim dele ontem? Não Não, não falei isso, não Tava Não, claro que não Acho que não A minha namora tá ali O bicho é ela Mas não estou escondida, é ele Claro que não O chino é que louca Tá sem graça o que foi Mudando em assunto Não 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 tem nada a ver A minha foi lá na quarta dormindo ontem E tu gostou dela ontem Eu fui sair Eu fui nas câmeras Eu fui nas câmeras Foi assim Ó, escuta Deixa eu dizer como é que foi Eu passei Eu entendo Eu tava falando Dailane Eu dava Eu tava falando Dailane 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 Sim, ela sempre foi pra lá Tu não sempre foi Dailane lá, não Dailane Dailane Foi lá pra pedir blusa Ela lá pra fazer tudo Foi se foi uma vez Não, mentira Aí eu peguei e chamei Não tava Aí o Dailane Tá aqui Tá não Aí onde tava saindo Aí ele ficou parado na porta Aí eu fui E passou assim, ó Não Mentira Mentira Então ele fez assim, ó Aí eu peguei e passei Tá vendo ou tá mal contado? Quê? Dos dois lados tá mal contado Vai Ela tá tudo botar só aqui, né? Não, não Botei você não Você que tá onde? Você que botou Oi, então Vem cá Olha, mulher Bota aí Bota aí Eu vou colocar as bebidas Tem um aqui e outro aqui Aí o braço fala assim, ó Eita, mentira Olha pra mim, Daninha Eu vejo na tua cara, Daninha Ela tá aqui, ó Aí a gente tá aqui Ela faz assim Aí o braço Pega o copo, gelo Pega as câmaras, Italo Eu tô vendo, mulher Eu vi, eu tô falando Isso aí ali, ó Tá uma tristeza Tão me esperando Eu terminar de fazer O mim e mais coisa de vocês Meu Deus do céu Então isso é, Zé Não tava todo mundo no close No babado? Mas aqui Deu errado, Italo Deu errado porque você foi? Todo mundo papocado, mulher Não, e ela chegou com o negócio Eu faço, eu faço Quarenta É o alô pra cabelo Esse negócio Eu acho que não é bom passar isso Não tem que comprar um mais levinho E tem que comprar um óleo E tem que comprar um óleo E tem que comprar um óleo Eita, não vou ter uma coisa aí não Pega o telefone Aproveita que ela já foi pro corre Peça umas coisas certas pra fazer Eu também Eu vou ter que fazer uma merda Eu vou ter que fazer uma merda Oh, Té 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 Pela A menina Chega Filha Té Ai, menina Ela só não dá não, Té Ela só não dá não, Té Pega, Té Que menina Que menina é esse, hein Olha o nome Olha o nome Olha o nome Olha as bombazinhas Até de novo, não Corre, Renata Você vai pegar tudo de novo Corra, mulher Corra Corra, mulher Corre Vai, corre Ela tá feita, né Ela tá feita, né Agora é feita De novo, Renata Enquanto não dá a hora de fazer o mimo de vocês Tá rindo de mim, né Tá rindo de mim, né Ei, sai daí, bonita Você que é bonita, bonita Você, bonita Você Quer vir? Quer vir pra cá? Vem, vem É, vem Pega, pega, pega Vem Bora, bora, bora Pega, pega É a foita, viu Estão se enchendo de parafina A Sapa vai vir fazer ali Agora Tudo que vocês fazem Vocês estragam Rápido sua atenção, né Perder as coisas Compre as coisas É assim mesmo, amiga É assim mesmo, amiga Passando A parafina Acho igual hidratante Assim? É Depois Tô chocada Tu trabalha com bronze, é Amor, só você fazer Você não aprende ainda É menino, né Eu sei Eu vou aprender Que é, mulher Vai fazer isso Olha o belo Olha o belo Olha o belo Olha o belo Isso aí papouco Elas tudo Bicho Tire sangue Faz o bom Mentira Faz o bom Bora Faz o bom Bora Mais uma tentativa É uma desversão, viu Eu não vou estar loira hoje, menina Eu não nasci Mas eu vou ficar Diz que eu já nasci, né Tá fazendo Não nasceu não, amor É uma loira montada aqui, viu Amor Não quero não Nas férias das crias Eu não tô cozinhando E a comida já tá pronta A abençoada de Deus Deixou tudo prontinho, ó Carne Aí antes de eu ir pra mesa Porque eu sei que eu não como Que eles me dão paz Pede uma coisa Pede outra Eu já vou comer agora Já botei meu prato Falto só um pedacinho da carne Que eu não tinha visto Aí depois que eu comer Eu vou seguir a comida deles Saberam, você tá uma cachorra não, né, amor Não deixa a gente comer Eles não deixam Vamos pegar uma coisa pra Deus, tá E vamos começar a brigar A gente vai apartar Acalma uma, acalma outra E Laura vem Esquilhama todo mundo Ela não quer comer Você tem que fazer um negócio Aí você briga com o Laura Laura chora E não sei o que E não sei o que Mas já vou comer logo Não vou comer sem soco Laura vai já ver Essa história Que ele vai com o celular Com o meu novo Do lado distraído Com certeza ele chega já por aqui Se não chegar Quem lá fora tiver com o celular Vai brotar aqui Vai ser ligeiro Vai comer antes de todo mundo comer Quem não tiver Só já já E tá uma delícia, viu? Botei o macarrãozinho Com o feijão lá Cheio já Alguém radei umas pisadas Ai, gostei Pode degustar também um pouco, hein? Eita, caralho Sem fazer zoada Agora vamos levar as coisas Para os feijos, né, amiga? Olha sim, agora é Deixa eu pegar Um faranguinho Deixa eu pegar essa panela aqui em cima Agora sim, você vê eles Com um monte de cheiro Aí é uma delícia É um todo Pega lá, esponha Ela tá lá dentro Menino, vamos logo Põe nessas mesas aqui com as coisas, ó Não, deixa eu ligar Isso ali é do dormir Me dá as rifas Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Não, para ainda Como é bonita de mãe Cadê a bebezona de mãe mais velha Mamãe tem filha de todas as idades Não aguentou isso aqui, não, viu? Falta o que? Levar, hein? A safada tá fazendo a farola Do churrasco de já, já Porque já, já Para aguentar a cana Tem que ter uma proteína, né? Eu acho que não tem suco Já vou! Tá vendo? A Laura vai começar a me chamar Eu adivinho A gente vai ter que comer primeiro Eu não sei Eu não tô dizendo nada pra vocês Oi, Laura Oi Me contem O que foi? Eu não quero fazer O que é que tem a gente Machu, pô, vai jantar, mulher O povo saiu agora Bora jantar? Bora Quer trocar de roupa? Bora É o que? Eu vou tomar banho Não? Você não quer tomar banho no chuveiro, não? Não Mulher, vai tirar o cloro, mulher Hum Por que? O banho faz o que com tu? O que o banho faz com tu? Doe O banho dói? É Truque Chega Vai molhar tua A cachorra sozinha na rede Ela vai pular, meu Deus Tira, bicho Ela quer ir pra aí, eu não Ó, como é a tua? Obrigada, não Obrigada, não, é Ai Ai Eita Um, dois, três E Ó Quem ajudou Fica na frente, é Acho justo Pode colocar na comida Vou pegar as conchas ali Tem uma concha com euro ali Vou pegar o resto das conchas Só vai a outra pessoa Quando a primeira pessoa Tu vai ter nada de colocar Vai querer comer o que, filha? Pacarrão Porque é um pacarrão Tá bom Ah, não gosto Cada um com o seu bom prato Com arroz, feijão, macarrão, linguiça A carne cozinhada, vem? Vem Vem, né? A carne cozinhada Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Aí diz o que? Tudo Bora Bora E aí, Laura, faltura, falta só o teu. Eu digo, faltura, diz o que, Laura? Laura. Eu digo, faltura, diz o que, Laura? Laura. Laura, eu tô falando. Vai tomar boi, viu? Tô falando. O quê? Eu quero trabalhar. Então, tem que fazer o faltura, faz aí. Eu digo, faltura, diz o quê? Vai fazer não, Laura? Vai fazer não? Vai fazer não, Laura? Vai fazer não? Por quê, Laura? Porque eu tô cansada de turma. Tá cansada de turma, né? Conversinha é essa, né? Vai fazer. Fica-me bom. Vai fazer não, né? Não, não. Ok. Falta, vai, piscina, pai. Falta, vai, piscina, pai. Posso? Não? Eu acho que é melhor não, né? Tu comeu agora, mulher. Melhor não, né? Vai chorar por causa disso, Laura. Não. 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 Laura. Laura. Você não vai fazer isso comigo, não, né? Tô dizendo que não. Não é não. Laura, não é não. Laura, eu não deixei. Eu... Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Passada. Um grande beijo. Olha. Ô, Laura, você vai dar pra esse... Ei. Um é pouco, dois é muito. E a Laura é demais, meu amor. Não dá. Não dá. Já era pra senhora, viu? Essa vai te botar no lugar. Tome. Ai, de Deus do céu não pra ela. Essa aí vai te botar no enquadra. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Eu não deixei. Eu não deixei.